Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Parlamentar. Leis do Pantanal e das taxas cartorárias são devolvidas em dia de reunião movimentada na CCJR. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisou cerca de 20 projetos na reunião desta quarta-feira, 6 de dezembro. Entre as propostas devolvidas estão a lei do Pantanal e das taxas cartorárias. Ambas tiveram seus pareceres aprovados pelos membros. De relatoria do deputado João César Mato Grosso, do PSDB, o projeto de autoria do Poder Executivo que trata da conservação, proteção, restauração e exploração ecologicamente sustentável do Pantanal recebeu 44 emendas. Dessas, 4 foram incorporadas à proposta. Destaque das emendas, ressaltando a permanência da parte de confinamento e também de plantio de soja já existente, que não faz sentido retirar, até porque a gente está falando de um espaço muito pequeno. A maioria também é questão da mesma fala que já estava na legislação, outras questões que às vezes queriam modificar a questão do fundo, que daí essa é uma situação que a própria Executivo posteriormente vai regulamentar. Então não tem nada que mudasse tanto o projeto a ponto de prejudicá-lo. A gente não pode esquecer que dentro do Pantanal existe atividade econômica. Então foi muito bem trabalhada e construída para a permanência dessas atividades econômicas, mas o foco principal, com toda certeza, é o Pantanal, o Bioma e os pantaneiros, que preservam essa área há mais de 300 anos. Das emendas apresentadas, 10 são de autoria do deputado Júnior Mocchi do MDB, que foram rejeitadas. Apesar disso, o parlamentar votou favorável parcialmente ao parecer do relator. Primeiro, não vou votar contra as emendas que eu mesmo apresentei. Segundo, fiz o acolhimento parcial do parecer, porque entendo que o projeto é importante, mas entendo também que ele pode ser melhorado. E essa melhora justamente vem da discussão daqueles que no dia a dia estão lá, vivem o Pantanal. Então eu fiz questão de chamar vários representantes, tanto do agronegócio, como representantes de instituições ou vírus, para a gente poder formular algumas emendas. E entendo, portanto, eu votei pela rejeição ao voto no tocante às emendas, para permitir que a gente possa discutir melhor isso. Obviamente, tem emendas que a gente pode chegar no consenso e retirá-las, e outras que a gente possa também chegar no consenso e aprová-las. Outra proposta que segue livre tramitação na Casa de Leis é a que trata das taxas cartorárias. O relator do projeto, na CCJR, destacou que a matéria recebeu 13 emendas e 11 foram acatadas. Não tem como, você não tem nenhum aspecto que seja inconstitucional ou que seja ilegal na matéria proposta. Agora nós vamos para a discussão de mérito. Vai passar primeiro pela aprovação em plenário desse parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Aí vem as discussões nas comissões de mérito. E nas comissões de mérito é que deve apreciar a viabilidade, a utilidade ou não, dessa matéria ser aprovada e, obviamente, entrar em vigor. Júnior Mock também falou do projeto vindo do Executivo, que traz uma redução de 33% no índice recolhido em relação ao valor das escrituras, que é destinado aos respectivos fundos de desenvolvimento da Defensoria Pública e da Procuradoria Geral do Estado. Um percentual significativo, um terço dos recursos a que tem direito nos fundos, já contribuiu muito para o aprimoramento da questão. Se nós hoje fizermos um cálculo em relação à lavratura das escrituras, houve uma redução de valor. Isso é importante, significativo esse ato. Segundo, houveram daí várias discussões e, em função disso, proposições de emendas para reduzir outras questões relativas às certidões, às procurações, outros atos notariais que não necessariamente à lavratura das escrituras. Ontem teve uma reunião com várias entidades aqui, que solicitam também que não só na lavratura seja feita da mesma forma a redução dos recursos repassados aos fundos na área do registro, na parte de registro imobiliário. Com o relatório da CCJR emitido, os deputados aprovaram no plenário, em primeira votação, os projetos sobre a Lei do Pantanal e das taxas cartorárias. O debate sobre essas matérias continua na semana que vem, quando os projetos são votados em segunda discussão com os relatórios das comissões de mérito, que deverá ser relatado e votado nos próximos dias. O orçamento do ano que vem é aprovado pelos deputados e prevê aumento de mais de 17% se comparado a 2023. Os deputados estaduais aprovaram em segunda votação o projeto da Lei Orçamentária Anual, que estima receita e fixa a despesa para o exercício financeiro do Estado em 2024. O incremento será de 17,29% em uma receita total de R$ 29,8 bilhões. O relator do projeto do Poder Executivo, deputado Pedro Cian Neto, do PSD, explicou a tramitação da pauta na Casa de Leis e os pontos do orçamento do Estado. É uma lei orçamentária anual para o ano de 2024, que hoje nós votamos em segunda votação, vai ainda a uma terceira votação, que é chamada de redação final, uma vez que ele sofreu emendas por a maioria dos deputados que apresentaram. Mas é uma peça orçamentária que mostra o bom momento econômico que vive hoje o Estado do Mato Grosso do Sul. A lei orçamentária prevê R$ 25,4 bilhões, então, portanto, quase R$ 25,5 bilhões. E para que a gente tenha uma dimensão desse crescimento que ele tem apresentado em relação a esse ano de 2023, o orçamento desse ano de 2023 é da ordem de R$ 22 bilhões. Então, nós estamos acrescentando quase R$ 3,5 bilhões de um ano em relação ao outro. Conforme o projeto, o superávit entre receita e despesa para a lei orçamentária anual de 2024 está em R$ 299,8 milhões de reais. A lei detalha o orçamento por pasta, sendo para a Secretaria de Saúde mais de R$ 2,3 bilhões. Para a Secretaria de Educação, mais de R$ 3 bilhões. Para a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, um valor maior do que R$ 1,7 bilhão. A AGPREV terá R$ 4,3 bilhões. Os demais órgãos e poderes, como a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, contarão com R$ 481,1 milhões. O Tribunal de Contas do Estado receberá R$ 393,9 milhões. O Tribunal de Justiça, R$ 1,2 bilhão. O Ministério Público Estadual contará com receita de R$ 655,1 milhões. Já a Defensoria Pública do Estado, R$ 322,8 milhões. Além disso, a Lei Orçamentária Anual prevê que o Governo do Estado possa suplementar o orçamento sem autorização da Assembleia Legislativa em até 25%. Serão R$ 72 milhões em emendas parlamentares, sendo R$ 3 milhões por parlamentar. E os investimentos em empresas públicas estão previstos em R$ 226 milhões. Uma discussão que também está relacionada a isso é a discussão sobre a reforma tributária que o Governador do Estado se manifestou por não aumentar a contribuição do ICMS. Isso está colocado pela discussão nacional, uma vez que o texto da reforma tributária estabeleceu que no novo imposto que vai ser criado, esse novo IBS, vai depender a participação de cada um dos estados no período de 2024 até 2028. Então, não é necessário aumentar a alíquota, não é necessário aumentar a carga tributária no Estado do Mato Grosso do Sul, e nós vamos crescer, aumentar a nossa participação no bolo tributário nacional desse novo IBS, a despeito de qualquer majoração de alíquota. Queria parabenizar, em nome da nossa Casa, se fosse possível, deputados, senhores deputados, acho que é unanimidade isso, para que a gente pudesse comemorar a manutenção da alíquota de 17% do ICMS. Claro, podendo em 2024 ser revista à medida em que o Estado possa ter ou não prejuízo, mas só de manter nesse momento em que todos os estados estão subindo ou para 19% ou para 19,5%, a atitude corajosa de ter a alíquota mais baixa de ICMS do país. Além do orçamento, os deputados aprovaram um plano plurianual que valerá até 2027. Gustavo Fax tem as informações. O plano plurianual, o PPA, consiste em um plano de diretrizes, objetivos e metas que norteiam as ações do governo do Estado. Ele é elaborado a cada quatro anos e este vai vigorar a partir de 2024, apontando a visão estratégica da gestão pública estadual. Por meio desse plano, são definidas as prioridades para o próximo quadriênio em saúde, assistência social, emprego, segurança, educação, ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento econômico e de infraestrutura. Os elementos dessas prioridades foram construídos também com a participação da sociedade em consulta virtual e encontros regionais realizados pela Secretaria de Estado de Governo. Antes de ser encaminhada para a sanção, o projeto deverá passar por redação final por ter sofrido emendas propostas pelos deputados ao longo de sua tramitação. Agentes públicos serão treinados para atuar em casos de violência contra crianças e adolescentes. É o que prevê o programa aprovado pela Assembleia. Os deputados estaduais aprovaram em segunda discussão um projeto de lei que institui o Programa Estadual de Combate à Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes. De acordo com a proposta, configura a violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial nos termos da Lei Federal nº 14.344, de 2022. O projeto é de autoria da deputada Mara Caseiro, do MDB, que tem como principal foco a formação continuada de todos os agentes públicos para que possam identificar qualquer situação de violência contra crianças e adolescentes. Eu não tenho dúvida que tudo que a gente fizer de trazer aqui políticas públicas para também o combate de violência doméstica contra as nossas crianças e os adolescentes, a gente tem visto, inclusive, que a maioria desses abusos contra as nossas crianças acontece principalmente em casa. Mas a gente entende que a gente pode criar mecanismos para se identificar esse tipo de violência que a criança pode estar sendo vítima, né? Treinando os nossos professores, os nossos também conselheiros tutelares, os nossos agentes comunitários. Então, é nesse sentido que nós apresentamos essa lei, que cria mecanismos e instrumentos para a detecção e combate da violência doméstica contra nossas crianças e adolescentes. E campanhas, né? Para que a criança também entenda que aquilo que ela está sofrendo é uma violência contra ela. Após um novo caso de feminicídio na capital, os deputados repercutem a notícia e comentam ações que tramitam no Congresso Nacional. Agora nós vamos para um breve intervalo. Já voltamos. Transparência. Em um ano, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul avançou 11 posições e é a sexta casa de leis mais transparente entre todas as assembleias do Brasil, com um nível bem acima da média nacional. Um trabalho da informática da Assembleia, do jurídico da Assembleia, com a Secretaria de Finanças, com a Secretaria de Departamento Pessoal, porque as informações que estão, elas precisam ser de cada secretaria comandada pelo deputado Paulo, a Secretaria de Administração. Então, o resultado da Assembleia recebeu nota 77,58, é a sexta Assembleia do Brasil. Então, nós saímos de 45 para 77 e é considerada uma das melhores transparências do Brasil. O estudo foi elaborado pelo Radar da Transparência, que é liderado pelos tribunais de contas de todo o Brasil. Entre todas as 164 instituições sul-mato-grossenses pesquisadas, entre Governo do Estado, Prefeituras, Câmaras Municipais, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Ministério Público, a Alemes ocupa a posição de destaque, com o sexto lugar. E entre todas as casas legislativas de Mato Grosso do Sul, a Alemes é a segunda mais transparente. Várias exigências são cobradas pelo Radar, entre elas o acesso ao portal da transparência e a facilidade em obter as informações. Dados sobre receitas e despesas, incluindo gastos com pessoal, compras, contratos e obras. A prestação de contas anual, o pleno funcionamento do sistema de informação ao cidadão e a ampla e transparente divulgação do trabalho executado pelos deputados estaduais. Todo esse trabalho gerou a segunda maior variação positiva no índice do Brasil entre as Assembleias Legislativas. A Alemes é do nível básico para o elevado em transparência. De qualquer lugar, é possível fiscalizar a Alemes. No site www.al.ms.gov.br, você acessa o Serviço de Informação ao Cidadão, um canal direto com o Poder Legislativo, e também o Portal da Transparência, com dados à disposição da população. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei dos deputados Pedro Kemp e Rinaldo Modesto, que cria diretrizes destinadas ao atendimento a pessoas portadoras de fibromialgia em Mato Grosso do Sul. A fibromialgia foi incluída no Catálogo Internacional de Doenças no ano de 2004 e é caracterizada como uma dor crônica que migra por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos tendões e nas articulações. Segundo especialistas, a causa ainda é desconhecida. A Sociedade Brasileira de Reumatologia divulgou que a fibromialgia afeta 2,5% da população mundial. Diante disso, os deputados Rinaldo Modesto e Pedro Kemp, por meio de projeto de lei aprovado pelos parlamentares nesta quarta-feira, 6 de dezembro, querem reconhecer o portador de fibromialgia como pessoa com deficiência, assegurando os direitos que garantem a acessibilidade. O governo do estado é criar políticas públicas voltadas para esse público, na verdade, com atendimento multidisciplinar e ao mesmo tempo permitindo que haja a formação dos seus profissionais que atuam na área da saúde para dar um atendimento de qualidade a essas pessoas, que na verdade é um número muito grande aqui no nosso estado. São pessoas que sofrem muito, uma dor intensa e às vezes tem até dificuldade de ter o diagnóstico. Portanto, a disseminação dela, essa divulgação vai permitir que haja o atendimento e dar a atenção que realmente as pessoas do nosso estado merecem. Você vai inserir também ali, tem um dos artigos que vai inserir essas pessoas no mesmo público das pessoas que têm a deficiência. Por isso que eu vejo que ela é fundamental para esse público. A patologia ainda não tem cura e o tratamento é a parte fundamental para que não haja progressão da doença, que embora não seja fatal, implica em severas restrições no dia a dia do paciente. À medida que você consegue reconhecer a situação, você procurar esse profissional num tempo cada vez mais rápido, você tem a oportunidade de dar o remédio necessário. Portanto, por isso que eu vejo a importância desta lei para disseminar, para dar divulgação das características que essa pessoa sofre. Campo Grande possui um cadastro que permite que as pessoas com fibromialgia tenham atendimento preferencial em diversos serviços, conforme prevê a lei municipal. De acordo com informações da Prefeitura da Capital, até o momento existem cerca de 500 pacientes com fibromialgia cadastrados no sistema do município. A última semana de outubro será de muita leitura no Estado. Os deputados aprovaram o projeto de lei que institui em Mato Grosso do Sul a Semana Estadual do Livro, Leitura e Biblioteca. Os objetivos serão promover e valorizar o livro, em especial os autores locais, incentivar a leitura e estimular a visitação às bibliotecas públicas. O poder público poderá promover campanhas e eventos alusivos à semana nos espaços públicos, como a Rede Estadual de Ensino. O texto foi para a sanção do governador. Representantes de aposentados do Sindicato e de policiais penais de Mato Grosso do Sul participaram de sessão da Assembleia e reivindicaram apoio dos deputados no debate sobre a alíquota previdenciária. Na tribuna da Alemes, a convite do deputado Pedro Kemp, do PT, André Santiago, presidente do Sindicato dos Policiais Penais, abordou as principais demandas econômicas da categoria, em especial os valores que formam a contribuição previdenciária no MS Preve, que atualmente está em 14%. Trouxemos o estudo do cenário dos servidores públicos do Brasil. Doze estados mantiveram o regime geral de previdência como teto de contribuição previdenciária, dez estados acabaram aportando nas legislações o salário mínimo como teto, quatro estados determinaram três salários mínimos e um estado determinou um valor de R$ 3.500, só que com reajuste anual desde 2020, mantendo a reposição inflacionária, que nós possamos sentar com o governo e discutirmos algum tipo de cobrança intermediária ou até mesmo a isenção desse teto para os aposentados. Vale ressaltar que quem é da iniciativa privada, ele contribui e quando ele aposenta, ele está isento, ele simplesmente usufrui. E aqui agora, no regime do RPPS, que são os servidores públicos, há uma continuidade de cobrança, até mesmo de servidores que contribuíram mais de 40 anos para o crescimento do Estado. Nós estamos esperando a continuidade desses diálogos nos seus próprios gabinetes para que a gente apresente esse estudo, a consciência deles e a iniciativa de que nós possamos cobrar do Estado essa iniciativa de estudo para verificar se nós possamos fazer algo o mínimo possível para amenizar a vida do aposentado aqui no Estado. André Santiago defendeu a abertura do diálogo sobre um tema que é nacional. O profissional alegou que o Estado de Mato Grosso do Sul está na contramão das discussões e para solucionar as perdas salariais dos aposentados, pediu apoio aos deputados. O deputado Pedro Kemp disse que, a pedido de várias categorias, o Partido dos Trabalhadores solicitou junto ao governo do Estado uma revisão na reforma da Previdência Estadual que instituiu desconto de 14% no salário dos aposentados. Conforme o deputado, com a sinalização positiva do Poder Executivo, ele espera que um projeto seja encaminhado a Alemes já no início do próximo ano. Eu considero essa uma reivindicação mais do que justa, porque os aposentados do Mato Grosso do Sul já contribuíram a vida toda e agora que deveriam usufruir da sua aposentadoria tem um desconto de 14% dos seus salários. Nós já tivemos uma reunião com o governador, a bancada do Partido dos Trabalhadores, e ele assumiu o compromisso de encaminhar para a Assembleia Legislativa um projeto revendo a reforma da Previdência que foi feita aqui e que instituiu esse desconto. Então, nós estamos já nas últimas semanas do ano, com um regime de esforço concentrado, na verdade, e nós esperamos que o governador cumpra com esse compromisso e encaminhe para casa este projeto para, de fato, a gente dar uma outra condição para os nossos aposentados a partir do próximo ano, do ano novo que vai se iniciar. O projeto de decreto legislativo aprovado pelos deputados inclui no rol do Patrimônio Imaterial e Cultural de Mato Grosso do Sul a Festa do Touro Candil, que é celebrada em Porto Murtinho. A tradição surgiu a partir dos migrantes paraguaios e consiste numa encenação inspirada numa lenda espanhola que mistura teatro e dança. Acontece também uma homenagem à Nossa Senhora de Cacupé, padroeira do Paraguai e também patrona de Porto Murtinho. Em época de férias, tem gente que não se preocupa com os animais de estimação. Muitos passam por situação de abandono, uma campanha que é conscientizar sobre os cuidados com os bichinhos nessa época do ano. Desde a década de 90, abandonar ou maltratar animais é considerado crime aqui no Brasil. Na esfera penal, quem cometer esse crime será punido de dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Em caso de morte, a pena pode ser aumentada em até um terço a um sexto. Preocupado com o cenário de abandono de animais, o deputado Lucas de Lima é autor da lei estadual que oficializa a campanha Dezembro Verde em Mato Grosso do Sul, que é essencial para alertar e ajudar a conscientizar a sociedade de que o abandono é crime. Neste mês, são desenvolvidas diversas ações para a proteção deles, além do esclarecimento a respeito de como se deve proceder para formalizar denúncias contra quem maltrata os bichinhos. A campanha Dezembro Verde está relacionada ao fato de que, neste período, com as férias e festas de fim de ano, os casos de abandono aumentam de forma expressiva. A Assembleia Legislativa, em prol dos PETs e das entidades que lutam para protegê-los. Mais uma instituição de ensino visitou a Assembleia Legislativa nas últimas semanas. Vários estudantes vêm conhecendo de perto o funcionamento da Casa de Leis. 32 alunos da Associação Lar do Pequeno Assis, do bairro Tiradentes, em Campo Grande, visitaram a Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. O convite partiu do deputado Roberto Rachoca. O que é legislar é cuidar, aprovar das leis que regulamentam o funcionamento do Estado de Mato Grosso do Sul. O professor de judô do lar, Augusto Lobo, e a coordenadora da iniciativa, Jennifer Fonseca, explicaram o objetivo da visita, que, além de passar pelo aprendizado sobre as dinâmicas do processo legislativo e o papel das instituições na democracia, se relaciona com o projeto iniciado pela própria associação neste ano. A gente teve um projeto que a gente trabalhou a cidadania lá nas atividades que a gente faz diariamente com eles, que é o grupo a partir de nove anos. Aí a gente fez todo um trabalho de conscientização do prefeito, vereador, função de deputada, assembleia, enfim. A gente foi trabalhando isso com eles. Inclusive a gente fez uma eleição também do Grêmio. E, diante disso, a gente teve contato com a Franca, acidente social do deputado. E aí deu certo a gente fazer justamente, junto, essa visita aqui para a assembleia, para eles conhecerem realmente qual é a importância da assembleia, de um deputado, o que isso tem de importante para a sociedade. A gente, no começo desse ano, a gente tinha uma roda de conversa, que a gente fazia uma aula antes do judô, que chamava aula de escuta. E a gente sentia uma necessidade, que tinha algumas crianças que não sabiam a função de um vereador, de um prefeito, de um deputado, de um presidente. E aí a gente quis mostrar para eles o legislativo, o executivo, o judiciário. Então a gente tentou mostrar para eles todas as fases de um processo político e tudo mais. Até para eles, quando crescer, ter a autonomia da cidadania, saber escolher os bons deputados, os bons vereadores, os bons prefeitos. E assim foi dando a ideia. O grupo conheceu as principais dependências do Palácio Guaicuruz, como o acervo material, a galeria de presidentes e os plenários Júlio Maia e Nelito Câmara, onde foram recebidos por Raxioca, que falou brevemente sobre o papel dos deputados em seus estados e da alegria em recebê-los. Bom, primeiro, é sempre uma alegria conviver com as crianças e estar compartilhando de momentos com a juventude, com as crianças, porque eles têm uma energia muito forte. E isso acaba irradiando, contagiando todos nós. É o momento final de ano chegando, eu tendo a oportunidade aqui de receber essa associação que cuida de crianças no turno, no contraturno. É muito importante que elas tenham a oportunidade de saber como é que funciona o parlamento, como é que é a ação, o trabalho de um deputado estadual. Então, é um momento de, vamos dizer assim, de muita alegria, mas principalmente de muita responsabilidade, porque a gente tem que transmitir mensagens positivas para as crianças e os jovens. O que você pode levar dessa visita lá para o seu projeto, lá onde você está? É aprendizagem para os menores, que não conseguiram vir, e falar para eles como é aqui, mostrar as fotos que eu tirei das coisas ali, né? É isso. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens, você pode conferir no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Mais informações no al.ms.gov.br TV Alemes, a TV da gente de MS. A TV da gente de MS.